É viado, cê tá ligado que tem várias abusada que mente né mano Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, preciso juntar os nomes e fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada mente Abusada mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Tá caindo um por um É viado, cê tá ligado que tem várias abusada que mente né mano Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, preciso juntar os nomes e fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada mente Abusada mente Boa, 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 boa